O que fala das mulheres e vocês vão ter que me empolhar porque elas vão ficar com um pouquinho de raiva. Então vamos lá, Dunga, vamos fazer uma brincadeira. Tudo bem, 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 tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, 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 tudo bem. Atividade, 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 at E aí, mas tudo bem, ó E aí, as mães, as mães As mães, as sentiras, as mães Não são mais ouvidas O que vocês sabem? E aí, as mães, as mães As mães, as mães As mães, as mães As mães, as mães As mães, 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 as mães, as mães, as mães As mães, as mães, as mães, as mães As mães, as mães, as mães, as mães, as mães As mães, as mães, as mães, as mães, as mães As mães, as mães, as mães, as mães, as mães, as mães